Opa e aí galera, Fianney Miso aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e bom cara, no vídeo de hoje estamos aqui com mais um vídeo daquele quadro sádico, aquele quadro que acaba a felicidade dos outros. Mano, sinceramente, acho que esse poderia ser, honestamente, poderia ser o nome desse quadro, é Destruidor de Sonhos, né? Mas enfim, às vezes a gente tem que botar a realidade na mesa, né cara? Bom, eu faço muitos vídeos de Akamigakyo, como vocês podem ver, né? Você que é inscrito do canal há algum tempinho já pode ver que eu gosto de falar muito de Akamigakyo, até porque é uma das minhas obras favoritas, cara, não tem nem comparação. Mas enfim, de todos os vídeos que eu falei, eu percebi que faltou um, cara, eu não expliquei ainda o porquê Akamigakyo não vai ter segunda temporada, ou a possível chance de ter algum dia, né? Nunca se sabe. Mas enfim, no vídeo de hoje eu resolvi comentar sobre isso, que como eu falei, eu não percebi que eu não tinha feito vídeo ainda sobre isso, então, eu vim falar aqui um pouquinho, né? No caso, tem uma grande chance de Destruir mais Sonhos de novo, né? Inclusive o meu. Mas enfim, cara, se o vídeo começar, já sabe, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e também ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. E é isso aí, cara, vídeos novos diários, um dia sim, um dia não, como muitos de vocês já sabem, e é isso aí. Bom, sem mais enrolação, vamos começar. Bom, Akamigakyo foi um anime que foi lançado em 2014, já faz seis anos que foi lançado o anime, né? Passado na TV. Foi adaptado pelo estúdio White Fox, que eu ouvi, tá? Eu já vou até logo desmentir isso aqui, galera. Eu ouvi, assim, em comentários aí, dizendo que não ia ter segunda temporada porque o estúdio faliu. Mano, gente, o estúdio White Fox é o estúdio que faz o ReZero. Então, como assim o estúdio faliu? É, o fantasma do estúdio tá fazendo o ReZero, é? Então, enfim, isso é mentira, tá? Não é porque o estúdio faliu, porque o estúdio tá lá em pé e tá produzindo o ReZero, que é um anime excelente. Mas tá, enfim, o assunto aqui não é o ReZero. Esse assunto já foi o último vídeo, então, caso queira ver, tá por aí no card. Bom, então, dito isso, por que que a Kamehaku não vai ter uma segunda temporada? Bom, existem vários motivos contra, né? Infelizmente. Primeiro, um final fechado. Apesar de... Caramba, por que ter cena pós-crédito, sendo que não ia ter uma nova temporada? Lembra aquela cena da Kamehaku lá no deserto, é... É, acabando tudo e um monte de inimigo cercando ela? Aí, mano, tem gente que fala assim, ah, não, ali é pra dizer que ela seguiu com a vida dela. Mas, mano, pra mim, aquilo ali é um gancho, tá? Eu entendi aquilo ali como um gancho na época. Porque não faz sentido, mano. Pra que suspense de colocar depois dos créditos? Assim, podia colocar lá no finalzinho, lá, ela indo embora, tocando a música, o pensamento dela. Mas não, os caras colocaram todo um clima, colocaram cena pós-crédito. Ela lá, cercada por inimigos que pareciam muito fortes, né, mano? Caraca, eu vendo aqueles caras ali, eu, mano, segunda temporada tá aí já. Mas aí, nunca rolou não e foi meio decepcionante. E, bom, e também os fatores industriais também temos, né, cara? Tipo, a Kamehaku não vendeu muito bem na época, o Blu-ray DVD, infelizmente. Apesar de que hoje em dia isso não conta mais tanto, mas na época contava muito, muito mesmo. Era muito importante o Blu-ray DVD vender muito na época. Mas, infelizmente, não vendeu muito. O mangá, quando começou a lançar, até que teve uma grande alta nas vendas. Isso foi excelente, uou, é incrível quando o mangá começa a vender bem depois do anime. Porém, toda a vida, entretanto, o final é bem fechado. Então, complicava muito. E também existia o fator editora. A editora é um fator bastante importante pra elas quererem bancar uma segunda temporada. Porque, assim, às vezes, cara, a obra nem faz tanto sucesso, mas aí acaba que a editora diz Ah, ó, eu quero a segunda temporada. Pode dar bom. Mas só que a editora de Akamehaku, na época, eu não sei se ainda é a mesma de hoje em dia. É porque, assim, gente, eu tento entender um pouco sobre essas coisas, mas eu também não sou 100% expert, tá? Não vou mentir pra vocês, mas eu entendo um pouco. Mas, enfim, a editora, ela costuma não fazer a segunda temporada dos animes dela. Vários animes que tiveram, uns tiveram até um certo sucesso dessa editora, de Akamehaku, mas mesmo assim eles não fizeram a segunda temporada. Por quê? Porque parece que não é, é, não era o costume da editora fazer a segunda temporada. Então, e mais isso aí, somado a isso tudo, já, as chances já, hum, dava aquela diminuída triste, triste, triste. E aí, os Wazis também tinham a chance de um reboot. O que é reboot? Olha, é que nem aconteceu com Fullmetal Alchemist. Porque Fullmetal Alchemist, você sabe que existem dois, né? O Fullmetal Alchemist e o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Por que que eles fizeram aquilo? Bom, é um reboot. O Brotherhood é um reboot do Fullmetal. Porque o Fullmetal, o primeiro lá, o mangá, nem tava pronto e tinha muito pouco capítulo do mangá na época. Os caras fizeram quase tudo original ali, da cabeça, e deu uma bagunça. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu mesmo não assisti, então nem vou dizer que eu não gosto. Vai que, né? Mas eu nunca assisti, não. Mas sempre tem essa galera que prefere o antigo ou o novo. Mas o Brotherhood eu assisti, por sinal é muito bom. Então, teve um reboot, né? Então a galera tava nessa expectativa de, ó, a Kamiko aqui pode ganhar, né? Porque teve um final diferente. Quem já viu o vídeo aí do final do mangá alternativo sabe do que que eu tô falando. Mas não vale muito a pena. Porque lá no mesmo vídeo que eu comentei sobre o final, eu falei... Tipo assim, gente, a história é muito parecida. Muito parecida. É do início até quase o final. Fullmetal... Mano, Fullmetal, os caminhos é totalmente diferente, cara. Até valia a pena mesmo o reboot. Porque, cara, a história é quase outra. É sério, parece até um universo paralelo, tá ligado? Na verdade é, porque Fullmetal Ultimate Brotherhood não é continuação. Mas, enfim... Aí a Kamiko, mano, eu juro, eu acho que... Vamos supor que se tivesse mesmo um reboot. Seria do episódio 1 até o 21 ou 20. Até o 21 ou 20, tudo igual. Não ia mudar nada. É sério, ia ser tudo igualzinho, o cara ia seguir o mesmo caminho. Só ia mudar uma coisa que ia ter um pouquinho mais desenvolvimento do personagem. Mas esse desenvolvimento ia ser cortado. Por quê? Porque o anime só é 23 minutos, 24 minutos. Então, mesmo que tivesse mais desenvolvimento, Alguma hora eles iam cortar alguma coisinha aqui e ali. Beleza, eles podiam fazer um reboot e melhorar as coisas. Tipo, sei lá, aumentar as cenas de luta. As cenas de ação ficar mais emocionante. E vamos ser honestos, né, gente? A animação de a Kamigaku também não foi uma coisa espetacular, estilo o Photable, não. Mas... Assim, foi uma animação meio mediana, cara. Porque, assim, o Studio White Fox na época também não tinha tanta qualidade assim que nem tem hoje em dia. Apesar de ele não ser também tão excelente, né? O rezeiro é porque ele tem pouca ação. Então, ele segura a ponta. Ele segura as pontas. Eles não deixam de tortar o design. Fica tudo bonitinho. A Kamigaku é bonito. Vamos ser honestos também. Apesar de não ter grandes cenas de ação marcante. É bonito o anime. Então, cara, se fosse um negócio de reboot, não ia valer a pena pra ninguém. Nem pra editora, nem pra estúdio. Nada. Porque a história é a mesma. Apesar de que eu já assisti ela três vezes, né? Mas nem todo mundo tem esse saco pra assistir a mesma história. Até chegar num certo ponto de que vai lá e troca algumas coisas. É bem provável. Mas... Enfim, né? Infelizmente, esse é um fator bem triste sobre a Kamigaku. E, bom... Dito isso, basicamente, as chances de a Kamigaku ser uma segunda temporada, cara, são muito baixas. Especialmente depois de seis anos, cara. Seis anos é muito tempo. Muito. Apesar de que a gente já viu aí várias obras voltando depois de um tempo. E também pode haver adaptação não mais de a Kamigaku, de um suposto continuação. Mas tem dois outros mangás que é literalmente a Kamigaku. Entre aspas, tá? Tem o Akamega Kill 0, que conta a história antes da Kamigaku ter entrado pro Império. Eu acho que esse aí é o mais provável de ter anime algum dia, quando o mangá acabar. Porque o mangá já não acabou. E também tem Hinomaga Crush, que é uma perseudo continuação de Akamega Kill. Por que eu não coloco como continuação? Porque não é Akamega Kill 2. É Hinomaga Crush. Enfim. E também lá só tem a Akamega, porque nós sabemos o que aconteceu com os nossos outros queridos personagens. Quem quiser mais detalhes sobre esse vídeo, mano. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Não sei se vocês já viram, mas caso não tenha visto, tá aí na tela. Tá aí no cardzinho, no caso. Vai lá dar uma olhada. E fica ligado nessas continuações, cara. Que caso não tenha continuação em anime, pelo menos você pode ler os mangás aí. E ficar ligado nas novidades que tem sobre a nossa querida Akamezinha e seu universo. Mas bem gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? E só pra dar aqui um resultado final, as chances é bem baixas, bem baixas mesmo, no fundo do poço, sobre Akamega Kill ter um reboot ou uma segunda continuação. Mas como eu falei, existem spin-offs, entre aspas, de obras interessantes sobre Akamega Kill em si. Então, vale a pena dar uma olhada nelas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Valeu, tamo junto, fique longe das lolas e fui. Música 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 Música